Fala galera, aqui quem fala mano, Bacos trazendo mais um vídeo no canal pra vocês galera, diretamente aqui da nossa série A, que galera, a série que vocês estão gostando, eita caraca, eu tinha um bicho ali, pra caraca galera, o seguinte, ai me viu, 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 que? Me paralisou, calma ai, diplodocus, vem aqui, preciso de você, caraca, galera, o seguinte, eu acho que vocês não sabem, mas a gente estava viajando, por isso que eu não estava seguindo muitos comentários, e agora a gente já vou, caraca, galera, bate, revida, revida, não deixa, não deixa ficar de graça não, não deixa, time! Vem cá, você acha que vai ser assim? Fácil! Tá me tirando rapá? Vai ser fácil não? Galera, é o seguinte, eu estava viajando esses dias pra trás ai, eu adianto ter uns videozinhos pra vocês não ficarem sem vídeo, e hoje, inclusive deve estar rolando uma livezinha no face, fiquem ligados ai, provavelmente as 18 horas vai ter começado, então esse vídeo está saindo 6 e meia, que é o horário que eu mantive essa série, está dando super certo, e a partir de amanhã, eu vou tentar trazer dois vídeos, não dessa série, eu vou tentar trazer o de Pixar, que está dando certo também, pra dar uma variada, trazer o primeiro vídeo, deixa eu pensar aqui, umas 10 e meia da manhã, o que vocês acham? Deixa nos comentários as sugestões de horário que vocês querem, o primeiro vídeo que vai ser de Pixar, provavelmente ou algum outro jogo, e esse daqui vai manter normal 6 e meia, e a livezinha 6 horas, eu vou tentar fazer live esse resto de mês, todos os dias, vamos ver se eu consigo, vamos ver se eu vou ter tempo pra isso, e então é isso galera, voltamos, estamos prontos, para mais uma saga de vídeos, rapazes, seguinte, Vou aumentar um pouquinho, despedindo essa mantícora, e a gente vai dar uma farmada num... Como é que eu estou perdido galera, calma ai, dar uma farmada num eletrônico, cara, eu não queria ter que farmar dessa forma que eu estou indo farmar agora, mas infelizmente é a única forma que a gente tem pra farmar atualmente, cara. O dano de mantícora, eu acho que essa mantícora é mais rápida do que o piteiro, eu já queria dar uma testada e dar uma upada nela se possível, nossa, ela é muito ruim galera, calma ai, tá custando regenerar a estamina, por que? Deixa eu matar esse bicho aqui, ó, ela bate bem, é ruim nada, ela bate bem, eu não peguei nada de dano, ela tá arrancando 295, eita, tome, ela bate bem galera, vou pegar uma carninha aqui que eu estou zerado, pedindo arrego, ah, e outra coisa, eu vou aumentar os status dos dinos do server, tá, pode vir que a galera pediu também, eu vou aumentar, pode ficar tranquilo que eu vou aumentar. Olha a diferença que deu no dano já, cara, tá dando muita diferença, opa, o melee dela, hein, caraca, vai ser muito mais forte do que o Diplodoxo, e isso que eu levo dela é baixíssimo, eu peguei ela mesmo só de utility, só porque tava lá pra gente não perder o vídeo. Em breve a gente deu uma melhor, vou fazer o seguinte galera, vou aproveitar que a gente tá passando aqui, vou dar uma farmada no óleo aqui já, e pegar um cristalzinho, cara, que a gente vai precisar das duas coisas. Olha o cristal, vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido, vai dar tempo da gente pegar um, um eletrônicozinho da hora, pedra, normal, é o seguinte, vamos ali na cave já direto? O ruim da mantícula é isso, a gente não consegue andar direitinho nela, fica todo bugado. Ah galera, agora que eu lembrei que é só óleo, o cristal é só lá na... ih, peraí, peraí, multa de novo! Sai daqui rapá, sai daqui que o bicho é brabo! 332 de dano galera, insano! Galera, deixe já, deixe seu super like, já compartilha, chama seus brother pra assistir, chama geral aí, bora! Os vídeos tão pegando super bem, tão mantendo uma média de view de 4000 galera, eu sinceramente não esperava que fosse dar tão bem assim, porque... Cês sabem né, a gente tava pegando média de no máximo 2, então dobrou a média, a média, então tá insano cara, continua assim, que a gente mantém a série showzinha, boladona aí pra vocês. Vou pegar aqui, você também, vou pegar quantos que a gente já tem? Não, a gente não deve ter nada, a gente tá farmando quase nada, 412, tenho que farmar no mínimo 1000, porque precisa bastante pra fazer as... as mesas e afins cara. E pronto, não tem nada. 708, será que eu não vou conseguir farmar 1000 aqui cara? Não tem importância não, lá onde eu for farmar cristal vai ter, com certeza. Bom, vamos lá no cristal já. Bora que a gente tá morrendo de frio já hein, hardcore em mente rápido. Eita, olha esse pinguinzão ali com a marreta rapaz, que loucura, qual que é o nome dele? Caraca rapaz, qual que é o seu nome? Kairoco. Que da hora. Caraca, um pinguinzão com a marretona braba. Nervouser. Vou pegar um cristalzinho rápido aqui, um óleo. Pra completar. Anda logo, anda logo, anda logo, que o tempo é curto. Ah, isso é pra gente já poder fazer o teleporte galera, e poder adiantar nossa base. Vocês sabem que a gente tá todo vídeo falando que vai construir nossa base e nunca vai mano. Então, vou ajeitar isso hoje, sem falta. Vou ajeitar pra gente fazer, né? A gente não vai construir ela hoje não. Pegar os cristais aqui. Tô ficando pesado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, galera, vou abrir o servidor também. Esse servidor aqui, vou tentar abrir ele no máximo amanhã também. Vou configurar tudo certinho, bonitinho, pra abrir pra vocês. Pra todo mundo jogar aí. Ok? Amanhã provavelmente a gente tenta abrir ele aí. Beleza, acho que já tá ótimo de cristal. Deve ter farmado próximo dos mil. Vamos lá na sílica agora. Vamos ver quantos cristais a gente farmou. Cara, esse Spy Glazer é ruim por causa disso, ele atrapalha demais. 583. Tá ótimo. Ótimo, ótimo não tá não, mas já é o suficiente. Fala nesse, deixa eu ver se eu não consigo fazer o outro Spy Glass. Faltando um raid. Vai daqui, pelo amor de Deus. Ok, resolvido o problema do Spy Glass. Ele atrapalha muito a visão, galera. Caraca, qual o dragãozão ali? Ele tá doido. Vários? Não é só um não. Nós nunca saímos daquele lado lá de casa, né, mano? Aí a gente fica... Aí. Acabou a estamina, cara. Meu Deus. Olha o Grifo ali. Revelling Grifo, a galera tinha falado pra gente domar também. Eu vi o comentário, galera. Eu vi também. Então, Revelling Grifo ali. Não vou aumentar a estamina dela, cara. Me desculpe. Mas ela é muito fraca e vai aumentar a estamina nela. Aí ela vai ficar inútil. Ou não vai ter Speed, não vai ter nem dano. Vou tentar ver o levo daquele Grifo ali lá. Caraca, olha o dragãozão ali. Guardião Dragon. Olha o Grifo. 95 o Grifo. A galera falou que ela é muito forte, hein? Pode ser uma próxima vítima nossa aí. Quem sabe? Ah, eu queria pegar esses eletrônicos matando o Tec, galera. Porque vocês sabem, né? Porque Tec dropa pra caraca. Mas a gente não achou nenhum Tec. Esse foi o porém e o problema. Vai, vamos 32 agora. Só porque eu falei que a gente não achou Tec, eu acho o Rex agora. Falando nisso, eu nem tava olhando, procurando. Vou dar uma ligada na visão. Pra ver se a gente não acha mais. Tô precisando de todo eletrônico possível. A estamina da manteiga é muito curta, cara. Vai acabar já. Mas ao menos estamos chegando. Tem um Grifo aqui, ó. Leva 45. Morcegão ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que dar tempo, tem que dar tempo. Várias sílicas aqui. Paralelo, eu vou deixar você me seguindo. Eu não sei quanto é que tá o farm, galera. Mas eu acho que tá pouco. Então vai ser um pouquinho difícil ainda. Mesmo que a gente farm... Aqui. Tá um pouquinho difícil, cara. Tá 5x o farm do server. Eu deixei assim porque a gente... Ia fazer ele aberto, né? Então a gente vai fazer ele aberto. A gente vai abrir o server pra vocês. Daí pra não ficar fácil demais a galera ter tudo já de start. Então a gente deixou nessa... Um pouquinho mais difícil do que o de costume. Tô com medo desse Megalodon e mexeu o saco. Mas aqui eu acho que arrasa o suficiente pra ele... Ai! É não. Ai! Não tá nem configurado o F1, galera. Por isso que eu não liberei o server. Ainda não tive tempo de configurar os mods. Eu vou me encher o saco. Eu dou-lhe uma nele. Ah! Eu preciso farmar, galera. Mais ou menos. Rapaz. No mínimo 400 silica. Quantos que a gente tem? 300. Tá no caminho. Tá no caminho. No caminho pra casa, se a gente acha alguma... Algum tech. Já dá um complemento pro nosso farm. Rui da Manticora é isso. Ela não fica colada igual o piteiro. O piteiro, você chama ele... Vem cá, cara. Preciso de você do meu lado. Acho que eu já fechei. Deixa eu ver. Ai! Merda! Esqueci que eu ia me ajetar. Já que me jogou, eu vou farmar, né? Fazer o quê? Já que me jogou aqui... Vai ver mais 60. Quantos que a gente tá? 423. Pior que precisava farmar mesmo. Depois a gente dá um... Um... Um bichinho pra farmar sílica. Vem cá, porcaria. Vem cá que a gente tem que farmar um eletrodo com caminho pra casa ainda. Anglerfish, galera. É o bichinho pra farmar sílica. Lembrando, galera, desde já, já deixa aquele seu super like bolado. O Benedito deu a dica da gente domar um... Aquele gacha que tava parado lá, que doma do jeito normal. E ele farma os recursos do mod. Ele é muito bom. A gente vai domá-lo. Vou usar aqui... Cimento, a gente tem bastante? Acho que tem, né? Ah, na verdade, a gente não tem bastante. A gente achou uma casinha de castor... Lá perto de casa daquele dia. Dá uma passada rápida ali... Pra ver o estrago que vai ser. Olha só o tanto de castor, cara. E a mantícora sempre me jogando pra trás. Não! Mantícora maldita! Subiu! Na hora que eu venho montar nela! Vai, 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 vai. Preciso de você. Preciso de você. Pronto para o combate. Ah! Boom! Ih! Falhou! Ah, não tá acertando. Rapaz! Os bichos são fortes! Os castores são fortes! Calma aí, galera. Tenho que posicionar num lugar melhor... Pra dar um tempo pra minha estamina. Calma aí. Pra dar um tempo pra minha estamina. Que se eu precisar fugir, né? Eu tenho como fugir. Vamos lá, estamina. Vamos lá, estamina. Ok. Agora pode vir. Agora pode vir. Sem dó nem piedade. O problema é que eles tão morrendo pro debuff, não pra mim. Venha! Tem um vindo de trás. Rapaz, é castor, hein? Tá maluco? É treta com os castores? Tá maluco, rapaz. Castor demais. Isso cai de quanto cimento? 200 cimento e menos? Rapaz, se essa mantícula fosse level alta, ela era muito forte, galera. Porque ela tá muito forte. Mesmo sendo level baixo. Beleza. Falta só mais um ali. E fechou. E o vídeo... Daquele naipe. Ela upa bastante estamina também, apesar do level. Essa mantícula, eu acho que ela era level 30 e poucos. Por isso que ela tá bem fraquinha, galera. Se ela fosse level mais alta, ela ia ser insana. Aí, o castor foi embora. Ah! Fica aí, então. Pegar mais essa aqui e já deu. Rapaz, essa tinha um cimento que a outra não tinha. Ha-ha! Meu amigo! 750 cimento dentro de uma casinha. Você tá maluco? Já deu! Vamos simbora pra house, galera. Farmamos hard nesse vídeo. Pegamos toda a coisa que a gente vai precisar aí. No futuro próximo, galera. Então, o seguinteiro, nosso vídeo é ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aquele seu super like bolado. Se você não foi, se inscreva. E até o próximo vídeo. Lembrando, livezinha rolando agora. Lá no FaceTruque. O link eu vou deixar na descrição e no comentário fixado. Valeu!